Bom dia. O boletim FOCUS, que faz uma pesquisa no mercado sobre a expectativa de crescimento da economia brasileira, deu uma pequena reduzida na expectativa de produto interno bruto para este ano. Está em 2,23%. O do ano passado anda aí ao redor de 1%. Então seria mais do que o dobro do ano passado, em termos percentuais. E a inflação, a previsão é de uma reduçãozinha também. 3,22% é a expectativa da inflação para o fim deste ano. Agora, o risco Brasil, que é a confiança que o Brasil desfruta para os credores e investidores, está no índice mais baixo dos últimos 12 anos. 93,8%. Só para lembrar, no efeito Lula, quando o Lula ganhou a eleição, ele estava em 2.446%. Quanto mais alto o índice, com mais desconfiança é olhar do país. Agora, um bom resultado, 93,8%. Hora de perguntar o que o governo baiano, a família, vai fazer com o cadáver ainda em sepulto do ex-capitão do BOP, Adriano da Nóbrega. Ele foi morto com tiros de fuzil a queima-roupa, depois de estar cercado por 70 policiais militares. Obviamente não trocou tiros com 70, ele sozinho. Imagina-se que ele foi se entregar e imagina-se também, é só imaginação, que tenham insistido com ele para que ele fizesse delações ou algo assim, contasse histórias. Ele recusou-se e foi morto com dois tiros de fuzil a queima-roupa. Queriam cremar logo o corpo, daí a gente desconfia que ele tenha sofrido algum tipo de tortura. E, no entanto, isso foi impedido. Inclusive a pedido do senador Flávio Bolsonaro, que lá atrás, como integrante da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o condecorou por serviços prestados à PM em outra época. E, talvez, pelo fato de haver uma tentativa de envolver um senador, talvez possa ir para o médico legista da Polícia Federal. A viúva está querendo que vá para o serviço da Polícia Civil no Rio de Janeiro, legistas do Rio de Janeiro, para não deixar tudo nas mãos do governo da Bahia. O governador da Bahia é um dos fundadores do PT, não tem como se dizer que foi queima de arquivo, porque aí o PT estaria tentando queimar arquivo, mas se ele foi torturado, aí houve sim a tentativa literal de queimar, de fazer a cremação. De modo que há uma grande expectativa em torno de um resultado da medicina forense, para dizer exatamente o que aconteceu com essa morte, como foi. Por outro lado, também é preciso esclarecer o motivo, o atentado de que foi vítima o deputado Lester Trutis, na estrada entre Campo Grande e Cidrolândia, ele é deputado federal, e ofereceu R$ 100 mil de recompensa para quem desse informações, para esclarecer mais a tentativa de assassinato de Bolsonaro, lá em Juiz de Fora, pelo Adélio Bispo. Coincidentemente, o Ministério Público Federal está pedindo a remoção de Adélio Bispo, do Presídio Federal de Campo Grande, dizendo que é incompatível a presença dele com o diagnóstico de transtorno mental delirante persistente, porque o presídio não tem condições de serviço de saúde para tratar de um psicótico, e que seria melhor ele estar em um hospital de custódia ou em uma instituição adequada. Tudo nebuloso, tudo necessitando de mais esclarecimentos na Bahia e em Campo Grande. A Polícia Federal, em Campo Grande, assumiu esse atentado, uma vez que envolve um deputado federal. De Brasília, Alexandre Garcia.